Tudo entregarei, tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Diga bem alto Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Tudo entregarei Comece a profetizar sobre esse lugar Eu não acredito apenas em uma oferta material Eu acredito num sacrifício vivo, um sacrifício de louvor Que você possa fazer por Jesus aquilo que um dia Ele fez por você Assim como Jesus deu a vida pra que você pudesse estar aqui nesse lugar Que você possa oferecer agora a sua principal oferta O seu coração, levante as suas mãos e diga a Ele Tudo entregarei 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 Muito entregarei Cuidado Canterarei Planearei Jesus, cadê? Jesus, pode ir Jesus, eu só vou ficar Se você vier Se você vier Com todo o seu coração, diga Olho para mim e vejo Um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Levante a sua voz Eu olho para o meu coração Eu busco Eu não preciso dela E não vou pra te tocar Pode ficar com ela E com meu coração Eu não preciso dele Se não vou pra te sentir Tirei 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 De mim As vozes Eu encontrei a sua voz Vamos descendo Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Tirei Teu poder Teu poder Teu poder Eu quero ouvir Eu ouvir o som do céu Teu poder 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 Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vem, vem me incendiar Vem, vem me incendiar Meu coração Fogo, insaciasis Fogo, insaciasis Fogo, insaciasis Fogo Vem, vem me incendiar Meu coração Até voltar Quero ouvir o som do céu Eu quero, eu quero Pegar suas mãos a ré Te dar um amor Te dar um amor Teu é o poder Eu sempre amarei Te dar um amor Te dar um sonador Meu é o poder Eu sempre amarei E então vou me incendiar Meu coração Meu coração Quero ouvir o som do céu Tua glória Eu sempre amarei Eu sempre amarei Tudo é ele essa noite Tudo é teu Tudo é teu Tudo é teu Te damos volta Toda a volta Toda a volta Toda a volta Te damos volta Todo grito, por favor Sou teu Eu sempre amarei Eu sempre amarei Eu sempre amarei